Temos mais uma participação ao vivo, desta vez vamos direto para o nosso departamento de jornalismo, a redação do portal A8SE, onde está a nossa querida Carolina de Moraes. Carol, muito bom dia, qual o seu destaque? Oi Aline, bom dia, bom dia para todos que acompanham o Sergipe no ar. Fim de semana chegou e claro, com ele, temos a retomada da programação do Verão Sergipe, que ficou suspenso durante 10 anos. O evento vai acontecer nos finais de semana do mês de janeiro e fevereiro, em cinco municípios litorâneos do nosso estado. E o primeiro local escolhido para receber toda essa programação, sede da inauguração, foi o município de Itaparanga da Ajuda. Lá na Praia da Cauêra, que fica localizado a cerca de 40 quilômetros de distância da nossa capital. É um cenário maravilhoso, muito conhecido pelos surfistas, inclusive, e também oferece muitas outras belezas naturais, gastronomia e também cultura. São muitas opções de lazer mesmo. Por lá, o público terá a oportunidade de participar de diversas atividades esportivas, apresentações musicais e culturais, exposição e venda de artesanato. As atividades, inclusive, são gratuitas. Então, basta aí se inscrever. Inclusive, temos o link lá no nosso site, auitse.com. E hoje, inclusive, temos aí a programação de shows e algumas atrações especiais. Aí na sua tela você já acompanha essas atrações. Hoje mesmo, teremos o Rock 79, Hungria, Dilsinho e Siwei. Já amanhã será a vez dos Faranes, Chicabana, Maneva e Igor Ranieri. Então, se você quer ficar por dentro de toda a programação, basta acessar o site auitse.com. Eu te lembro, né, que toda a programação está lá e também você pode conferir a previsão do tempo e muitas outras notícias também. Eu volto com você, Aline. Obrigada, Carol, pela sua participação. Imperdível essa programação do Verão Sergipe lá na Cauêira. Quer saber mais? Quer anotar direitinho? Corre lá no A8SE.